E aí, a gente tá passando por um túnel, gente, tudo pretão E, uhul, eu com a mãozona na frente Passamos por debaixo do túnel, gente, ó É, passou debaixo do túnel É, a gente chegou em Santos, gente, finalmente, porque demorou muito Ó, gente, olha que legal Olha que legal, um monte de casinha, tal, os carros andando, tal Bom, olha a placa aí do Santos, que eu não filmei tão bem Mas bora lá, estamos chegando Aí no caminho, né, passamos por um lugar que tinha um monte de pombo aí, ó Nem dá pra ver nessa parte, mas calma aí Aí, eu os pomo certinho, cinco pombo, olha Ai, que legal Ai, destacou bem Chegamos finalmente, estamos aí, né Meu Deus, chegamos, demorou muito Olha ali, ó, casa meia séria Olha que soft, eu lá dentro, gente, olha isso A gente tava, tipo, lá de fora, tava chovendo O homem veio nos buscar no carro de guarda-chuva Olha como que é ali dentro, meu Deus, tem uma mulher me olhando Bora lá Depois disso, a gente passou por essa porta aí, ó Esse de branco é meu irmão Aí a gente tava indo pro negócio de comer comida Olha essa parte aí de fora E tem uma parte ali do lado que é de, tipo, salão de noiva, sabe Ó, a gente foi comer alguma coisa, gente E minha mãe põe o espão de queijo aí, ó Aí, foi esse prato aí que eu peguei, gente Tava muito bom, eu não ocupei tudo Aí, eu tava subindo a escada, gente Olha que escada maravilhosa Muito linda Eu subi ela Fiquei apaixonada só na escada E tinha um espelho aí do lado, ó, com a minha carona Gente, tinha muita coisa séria Aí, uma salinha, né, e tal E aí, aí é um negócio de pintar a unha E aqui, gente, foi a sala que o moço mexeu no meu cabelo Aí, a cabeleleira, né, e minha mãe ali do lado, gente Gente, pra vocês terem uma ideia de quanto que é bonito Até o banheiro era maravilhoso Olha isso, olha isso, que lindo Olha isso Eu vendo, parece que eu nunca entrei no banheiro bonito Aí, era uma sala muito soft Uma sala muito linda Olha esse lustre Que lindo E, gente, tinha muito esmalte, muito E a pintora de unha, né, falou Escolhe só um Como? Como só um? Como? Um monte de esmalte bonito Aí, ela pintou na minha unha E eu escolhi esse lilás aí Olha como ficou, gente Ficou muito lindo Olha a unha E ela também colocou um brilhinho, sabe Pra ficar bem lindo Gente, aí, o homem já tinha colocado o negócio no meu cabelo, né Aí, eu tava esperando O carro, gente Eita misericórdia, como é rápido Olha aí no carro Tava chegando no shopping Olha que salto, linda Parece eu da liberdade Ai, meu Deus Gente, e aí eu tinha acabado de chegar no shopping Eu tava rodando aí, né Que tava muito legal, gente E eu achei uma Kombi Uma Kombi, tipo, quando a gente entrava Bum Uma Kombi do nada E vendia sorvete, gente Eu não peguei o sorvete, né Na verdade, eu não peguei nada Eu só peguei comida, né Gente, olha todos esses cremes da Boticário Ai, eu queria todos esses cremes Aí, gente, a gente tava na praça de alimentação, né Pra pegar a nossa comida Porque eu tava morrendo de fome, gente Gente, nessa hora aí, a gente já tinha pedido E a gente pegou o hambúrguer pra mim, né E um pra minha mãe E no girafa, gente Aí, ó, foi isso daí Com batata, né E o refrigerante eu não tomei Porque eu não tomo refrigerante Estamos indo embora do shopping O caminhãozão Gente, e aí meu irmão chegou E a gente foi embora A gente demorou um pouco, né Porque a gente mora um pouco longe, né E, gente, foi isso Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Tchau, beijos Deixa o like Tchau, beijos